Olá, meus futuros aprovados da PM, Ceará, meus futuros soldados da Polícia Militar do Estado do Ceará, meus futuros aprovados no IFBA, meus futuros aprovados no Enem, vamos correr, gente, vamos jogar duro. Olha aqui, aula 2, continuando aquela aula que eu parei o vídeo, tenho que fazer os vídeos curtos porque ele tá dando trabalho pra carregar, então por isso que eu tô tendo a fazer o vídeo com 3 questões e guardei mais 3 aqui. Mas vamos ver logo a quarta questão. Antes, né, se inscrevam no canal. Tem muita gente não se inscrevendo no canal. A questão 1 da OCP já tem 17 mil visualizações, eu tenho 6 mil pessoas no canal, coisa estranha, todo mundo assiste, mas não se inscreve. Ajuda aí, galera. Ó, um grande abraço para Netinho Jerônimo de Acarapé, Ceará, Rogério Frotas de Crateus, Ceará, Crateus, Ceará, e Eduardo Tomé de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Valeu, galera, pelo incentivo aí, pela força. Nossa, como eu já falei no vídeo anterior, não tô triste não, só tô cansado, mas vamos correr. 1 é inequação. Como eu falei, quem assistiu o vídeo é 1, é muito importante assistir 1 para depois o 2. É igualzinho a equação. Só muda o que na hora da resolução? Ele não tem igualdade. Em vez de ser uma sentença aberta expressa por uma igualdade, tem uma desigualdade. Aquilo vai ser maior ou menor, maior ou igual ou menor ou igual. Não vai ser exato. Não vai ser se resolver uma equação, x é igual a 6. Só o 6 serve para aquele resultado. Mas quando você resolve uma equação, x é maior ou igual a 6. Pode ser 6, 7, 8. Como estamos trabalhando com racionais, qualquer número entre 6 e 7, então 6,1, 6,01, 6 e 1 terço, 6 e qualquer coisa. Porque aí sim, você quer qualquer número maior ou igual a 6, quer dizer, de 6 em diante. De 6 até o infinito positivo. Vamos entender melhor. Resolver. O que é importante aqui é ser direto. Resolver. Como é que resolve? Letra de um lado, número do outro. Agora não é igualdade, agora é desigualdade. Mas a regra é a mesma. Sabe a equação, sabe a inequação. Olha, a única diferença é isso aqui, olha, do assunto. O que é que acontece? 2x é maior ou igual a 9 mais 3. Está no lugar errado, passa para lá que está o trocado. 2x é maior ou igual a 12. x é maior ou igual a 12 dividido por 2. x é maior ou igual a 6. Ah, parece que eu estava adivinhando o resultado. Então, gente, x é maior ou igual a 6. Que é o resultado? Qualquer número de 6 em diante. Então, na hora, as soluções, às vezes, você encontra a diferença. Você encontra x pertence, como aqui ele pediu o universo dos racionais, x pertence aos números racionais, tal que x é maior ou igual a 6. Então, todos os números maiores que 6 vai valer. Pode estar assim a solução lá no dia? Eu não acredito que a prova não é de assinalar a ABCDE. A prova de vocês aí, ela vai ser com certo ou errado. Olha, gente, a OCP ganhou também concurso, saiu o edital ontem. É Bicé. É Bicé, para quem é da área de saúde e da área administrativa também, para quem quer ser técnica de administração. Abriu para a cidade de Largato, em Sergipe. Saiu o edital. Olha, saiu o edital também da concurso UFBA, para trabalhar assistente administrativo na UFBA, aqui da Bahia. E breve está saindo o edital da Embasa, também Bahia. Fiquem ligados. Muitos concursos saindo agora, parece que as coisas estão mudando, com fé em Deus. Gente, acabou. Isso é a equação. O que é que tem de diferente aí? Em vez de ser igualdade, para a gente botar S é igual a a chave 6. Esse a gente achou que x é maior ou igual a 6. x pertence aos racionais. Como é que eu sei o conjunto, Júcio? Ele tem que dar. Se fosse reais, seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 6. Acabou. Vamos juntos. Ó, anotem e vamos para a questão 5. Tranquilo. Vocês já sabem que eu apago aqui, porque vocês têm aquele recurso maravilhoso chamado pausa. Você pausa e pode ver o que está escrito, né? Não é igual a sala de aula que o aluno tem que copiar. 5. Nós temos o que aqui na questão? 4x mais 2, que multiplica x menos 1, maior ou igual a x mais 3. Como é que eu vou me sair dessa questão aqui agora, gente? Ah, porque tem um parênteses ali. Propriedade distributiva. Vamos detonar. Repete todo mundo, ó. 4x mais 2x, 2x, menos 2 vezes 1, 2. Não tenho preocupação quando é que é mais, ó. Porque mais com mais é mais, mais com menos é menos. Maior ou igual a x mais 3. Me ajude. Tem alguém errado? Hum, esse x deveria estar no primeiro membro. E esse menos 2 deveria estar no segundo membro, que é o lugar de parte numérica do segundo membro. Então vai ficar 4x mais 2x. Eu vou começar a adiantar aqui, ó. 4x mais 2x, 6x. Menos x. Ele tá aqui positivo, vem pra cá negativo. Maior ou igual a 3. O menos 2, passa pra lá. Mais 2. 6x menos x, 5x, maior ou igual a 5, né? Como eu já falei, ó. Simplificação lateral. Dá 1, dá 1. Então x é maior ou igual a 1. Mas aqui nós temos a mania de fazer isso. x é maior ou igual a 1. Pronto, acabou. É qualquer número de 1 em diante. Se fosse x é maior que 1, o 1 não entra. O 1 não entra. Mas aqui, ó, x maior que 1. Se estivesse envolvendo intervalo, seria o quê? Fechado em 1, aberto no infinito. Então, fechado em 1, ele quer o número 1, e aberto no infinito. Vai sempre. Gente, solução em forma de equação. Então, x pertence a q. Se fosse z, x pertence a alguns números inteiros. Tal que x é maior ou igual a 1. Não tem nada de mais. Só fica um pouco mais bonitinha pra se inscrever. Mas tá aí. Mais uma questão resolvida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você é a primeira vez que está assistindo a aula, por favor, contribua com o mestre Júcio Gupena. Estamos na área. Gente, anota aí. Vou apagar. Aí. Tô muito cansado, mas é bom quando eu começo a gravar essas aulas pra vocês. Eu sinto que é uma energia diferente. São pessoas que agradecem realmente de coração pelo que tá aprendendo. Isso é muito bom. É uma coisa bem gratificante de se fazer. Muito bom mesmo. Muito obrigado por estar acompanhando nossos vídeos, né? Isso é maravilhoso. Não falo nem pela compra do meu livro. Muito bom também. Vem meu livro chegando em todas as partes do Brasil. Isso é muito gratificante. Valeu, galera. Vamos ver aqui, ó. Questão 6. A questão 6, ela fala assim. A gente só tá aprendendo a resolver. Em breve, isso vai começar a vir em forma de... Vai vir em forma de probleminhas. Ó, gente. Esse 1 aí, quando eu vejo isso, eu já sei que vai perder, ó. Ó, uma composta assim precedida de um número negativo. Vai ter jogo de sinal. É só ter cuidado. Atenção. Menor igual a 1 mais 2x sobre 3 menos 4 sobre 3. Enorme essa. Nem sei se vai aparecer o MMC aqui no vídeo. Eu vou fazer aqui embaixo, no cantinho. Eu acho que não vai aparecer. Se eu for mais pra cá, não. Então, ó. Esqueci de marcar hoje ali o cantinho. Vou tirar o MMC de 3 e 2. Que maravilha. O MMC de 3 e 2 é 6. Ó. 3, 2, 3, 3. Então, o MMC de 3 e 2. Só multiplicar. Os dois não são primos. 2 só é por 2. 3 só é por 3. Então, o MMC é 6. Quando eu tiro o MMC, precisa ter medo dessas situações? Não. Só dividir, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 que multiplica x mais 2. menos 6 dividido por 2 dá 3. Que multiplica 3 menos 3x. Menor ou igual a 6 dividido por 1. Ó. Tem um invisível aqui. Imaginário. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4. 8. Pronto. Acabou as frações. O bicho de sete cabeças. Ah, mas agora tem os parentes. Parentes, nós temos a distributiva pra ele. Ó. E aqui é uma distributiva danada, porque é negativo. Quem faz direto acaba se atrapalhando, bota aqui 9, menos 9, menos 9x. Só que vai ficar positivo. Tem que fazer o jogo de sinal. Vamos lá. 2x mais... 2x, 2x. 2x, 2x. 2x, 2x, 4. Menos. 3 vezes 3. Menos com mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3x, 9x. Menor igual a 6. Mais 4x, menos 8. E agora, professor? Agora virou o primeiro caso. Arrumar letra de um lado, número do outro. Então, pode vir do tamanho que for. Aí transforma a área distributiva. Depois é só arrumação, letra de um lado, número do outro. Deixa eu ver se dá para fazer curtinha. Já aqui para não fazer muito, ó. 2x mais 9x, que está antes. 2x mais 9x, 11x. Tem um x lá, do outro lado. Mas está do outro lado, vai trocar de sinal. Menos 4x. Menor igual a 6 menos 8. Você pode fazer essa conta. Você pode deixar para depois. Mas 6 menos 8 dá menos 2. Por que dá menos 2, professor? Você vai comprar uma coisa de... Ou você tem 6 reais. E vai comprar uma coisa de 8. Você vai ficar devendo 2. Então, você brinca assim. Positivo e negativo. Quem tem mais? Os negativos. Tem 8. Então, o sinal vai ser de menos. Os negativos ganharam. Qual a diferença da vitória? 8 para 6? 2. Pronto. Está bom? Você já pode fazer essa cotinha direta. Se não quiser, quiser fazer a conta, coloca 6 menos 8. O mais 4 passa para lá, menos 4. E o menos 9 passa para lá, mais 9. Porque estava no lugar errado. Tem gente que prefere fazer a conta assim. 11x menos 4x, 7x. Vocês são livres. Ó. Aqui tem outra brincadeira. Ah, tem muito número. Eu pego. Cadê os positivos? Esse e esse. 6 mais 9, 15. Então, tem 15 positivos. E os negativos? Tem 8 e 4. Então, tem 12 negativos. Quem ganhou? Os positivos. Então, o sinal vai ser de mais. 15 menos 12, 3. Pronto. E agora, gente? Olha aí. Troquei no sinal. Menor igual. Eu troquei no sinal. X menor igual a 3 sobre 7. Acabou. Fazer mais o quê? Não vai dar para dividir. Não vai poder fazer nada. Então, ó. Coloca aqui. Solução. X pertence aos números racionais. Tal que X é menor ou igual a 3 sobre 7. Anotem direitinho aí. Essa questão mais trabalhosa. Mas vai vir muito mais trabalhosa. Vamos treinar bastante ainda. Vai vir uns casos especiais. Porque é um caso especial. Aqui é menor ou igual. Mas vamos dizer que aqui tivesse dado menos 11X mais 4X. E vai ficar negativo. Menos 7X. Quando o primeiro membro fica negativo, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Aí ele vai virar positivo. O sinal aqui que é menor ou igual, ele vira maior ou igual. Inverte. Se é menor, vira maior. Se é maior, vira menor. E aqui que é negativo, viraria... Aqui que é positivo, viraria negativo. Então, quando você multiplica pelo menos 1, ele inverte o sinal de todo mundo. Troca o sinal de todo mundo. Mas isso a gente vai pegar lá na frente. Galera, mais uma vez, tudo perfeito. Só tem que revisar. Breve, vem muito mais questões para treinar. Quem tem um livro, já viu que tem uma página repleta com mais de 20 questões, equações. E mais de 20 inequações. Então, à vontade para treinar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um joão. Tem um rapaz aí que falou aí, se botaram o joão para o professor, corta a mão. Valeu, não precisa fazer isso não. As pessoas têm o direito de falar a verdade. Se gostou, se não gostou. Isso é importante para mim também. Gente, se inscrevam no canal. E já sabem, a vida é dura para quem é mole. Insista, persista e não desista. Valeu, galera! Tchau, tchau.